Um desafio Vai, corre um gol e abraça Não vai dar Não vai dar, não vai? Vamos ver quem vai mais alto E ele toma distância Ele toma mais distância Olimpíadas da fazenda Agora vai um profissional Vai, agora vai um profissional Não Não, não No filme não, coloca não Não, não Não, não